Trago hoje então de primeira mão aqui na internet a primeira resenha que você vai ver do perfume New Spirit Homme da Sacrato. Gente, este perfume acabou de chegar para mim hoje, ele foi lançado domingo, hoje é quarta-feira, então acabou de chegar, procurei na internet, não tem nenhuma resenha desse perfume ainda, vou trazer para vocês então a resenha de primeiras impressões, então recebi ele na hora do almoço, agora já são quase oito horas, utilizei e vou falar as minhas primeiras impressões então sobre essa novidade da Sacrato. Gente, então primeira novidade a Sacrato Kif hoje é chamada agora de somente Sacrato, tem um símbolo novo, não sei se vocês perceberam, então tem esse símbolo novo que é a representação da flor de lótus, tá? Então acho que foi super moderno, super chique e esse perfume é uma linha especial, tá? Tanto é que ele vem nesse berço muito bonito, tá? Não é uma caixa mole, só aqui gente, que ele tá escrito Eau de Parfum, mas a concentração desses perfumes é maior do que o Eau de Parfum, ele é uma concentração parfum, quase, quase um extrato de parfum, ou seja, uma concentração altíssima de óleos essenciais, o que faz ter ele também, ele ter uma qualidade superior à maior parte dos perfumes aí, beleza? Então ele vem nessa apresentação muito bonita, se eu abrir aqui, ó, vamos ver, ao abrir você vai ter o perfume, deixa eu até segurar, não sei se ele cai ou não, ó, cai, não pode dobrar, então você tem essa apresentação, ao tirar aqui, você tem esse perfume num frasco todo especial, tá vendo? O New Spirit da Sacrato, gente, que perfume lindo, uma tampa muito bonita, toda ambarada, tá vendo? Então apresentação muito chique, um perfume diferenciado, gente, esse aqui ficou realmente diferenciado e esse perfume não é um contratipo, esse perfume, então ele foi inspirado, baseado no perfume Rassivar de Nishani, só que ele vai ter o toque especial do perfumista da Sacrato, então é um perfume para aqueles que gostam do Rassivar, com certeza irão gostar do New Spirit, porque ele vai ter essa alma, esse toque todo especial do Rassivar de Nishani, só que com uma pegada, então, especial da Sacrato, beleza, gente? Então, como eu já falei, é um perfume na concentração parfum, então lembra, gente, você tem o Splash, você vai ter as Colônias, você vai ter o Eau de Toilette, você vai ter o Eau de Parfum e depois o Parfum, ele está no estado de Parfum, beleza? Então, uma alta concentração de óleos aqui e vamos ao que interessa, vamos tirar a tampa, olha que bem legal, tá vendo? Uma tampa muito bonita, muito bem feita, apresentação muito boa e vamos ver, só um borrifador muito bom e vamos sentir aqui na pele, gente, eu passei ele aqui, ó, já tem aí muito tempo, um cheiro bem intenso ainda, aqui você sente ainda o músculo de carvalho com esse abacaxi muito gostoso. Eu vou falar uma coisa, quando você passa esse perfume, você vai sentir bastante esse frutado com o músculo de carvalho já bem mais aparente e ele vai ficar um músculo de carvalho aparente, né? Por muito tempo, só que depois ele vai assentar, então depois umas duas, três horas, ele vai ficar muito equilibrado, muito equilibrado, muito gostoso, muito confortável, tá? Então, vamos lá, vamos sentir esse perfume na pele, ó, então aqui, gente, você sente esse cheiro muito gostoso, cítrico, muito gostoso, esse músculo de carvalho misturado aí com essa base cítrica já bem aparente, me lembra um pouquinho quase uma nota alcoólica de caipirinhas ou caipirinha de abacaxi, caipixi, né? Mas o músculo de carvalho começa a tomar conta, então você vê o músculo de carvalho bem aparente, se você gosta do racivar com um toquezinho um pouquinho mais acentuado desse músculo de carvalho, você vai se apaixonar nesse perfume. Então, o músculo de carvalho sempre aparente, mas depois de umas duas horas ele vai arredondar e vai ficar não tão intenso, mas muito arredondinho, muito... gente, perfeito, né? Então, aqui sempre aparente essa nota cítrica com abacaxi e o músculo de carvalho. É basicamente isso que você sente, só de sempre ficar prestando atenção nas notas. Mas vamos à pirâmide olfativa desse perfume para ver o que a Sacrato vai trazer para nós. Na abertura desse perfume você vai ter o abacaxi, a toranja e a bergamota. Então, tem essa abertura cítrica com a toranja levemente amargosinha. E no corpo você vai sentir o cedro, o patchouli e o jasmin. Então, você já tem uma parte amadeirada, levemente floralzinho desse jasmin. E na base você vai ter o músculo de carvalho e notas amadeiradas. Então, gente, é um perfume muito gostoso, como eu falei, com esse cítrico, abacaxi, músculo de carvalho e madeiras, juntamente com essa nota de jasmin. Gente, um perfume, então, que como eu falei, você vai sentir mais o abacaxi com o músculo de carvalho, levemente cítrico. Muito gostoso, muito luxuoso, muito elegante. É um perfume muito elegante, que ele vai trazer, então, uma virilidade, um homem que sabe de si, um homem que tem uma personalidade. Eu vejo, não é um perfume para um garoto de 15 anos. Eu acho que ele vai aí dos seus 18 anos para frente. Então, ele vai trazer uma certa seriedade, uma maturidade. Nada velho. Um perfume sempre muito moderno, assim como o Rassivar Denizhani também é. É um perfume, então, que vai agradar a todos? Não. Eu acredito que não é um perfume que é super agradável, porque ele tem a sua exclusividade. Então, ele vai agradar todos aqueles que gostam da pegada do Rassivar Denizhani, que é um perfume que eu amo muito. E se você lembrar, o maior youtuber da América Latina de perfumes, que é o Junior Barreiros, ele falou que se ele precisasse escolher um único perfume da sua gigantesca coleção, ele, então, escolheria o perfume a qual o New Spirit se baseou, tá? Que é o Rassivar Denizhani. Então, gente, não é um perfume bobinho. É um perfume, então, com muita classe, com muita sofisticação, muito gostoso, e que se você não conhece, vale muito a pena você conhecer. Se você gosta de perfumes que são amadeirados, que têm essa abertura mais fresca, e que têm um leve frutado e um leve floral de jasmin, este vai ser o perfume para vocês. Gente, eu ainda não posso ficar afirmando em questão de fixação, de projeção. O que eu posso dizer é, nesse primeiro teste que eu fiz, durante a tarde, na hora do almoço, até agora, às oito, durante essas sete primeiras horas que eu estou utilizando esse perfume, que é um perfume que não vai sumir da sua pele, ele vai estar presente o tempo todo, você vai sentir esse perfume. Ele vai ter uma projeção aí de um metro e meio facilmente. Não é um perfume agressivo, não é um perfume do músico de carvalho muito amargo. Ele vai ter uma intensidade, talvez um pouco, mas assim, 5% a mais, quando comparado com o Rassivar de Nishane, que eu tenho ele aqui, já fiz resenha para você. Depois eu posso fazer a comparação dos dois, quando a gente fizer a resenha completa. Mas que se parece muito com o perfume Rassivar de Nishane, com talvez um 5% a mais desse nota do músico de carvalho. Gente, então, como eu falei, o que eu senti? Que nessas duas primeiras horas, o músico de carvalho estará mais presente, trazendo esse atoque mais masculino, mais viril. E depois ele vai dar uma sentada e vai estar sempre gladiando junto com esse abacaxi e levemente toque cítrico, levemente floral. É isso que você vai sentir. Gente, uma fragrância viciante que eu estarei testando no mínimo durante esses próximos 3 dias para que na semana que vem eu venha trazer uma resenha completa, com todas as arestas, com todas as situações que eu testei e senti, o que apareceu mais, se houve algo diferente do que eu senti no dia de hoje. Mas já posso afirmar, é um perfumaço muito gostoso, exclusivo, e que a Sacrato traz aqui, muito elegante, tanto na sua apresentação da caixa, quanto na apresentação exclusiva deste perfume. O New Spirit Homme de Sacrato. Um perfume que se inspira no racivar, mas que tem o toque da Sacrato. Ficamos por aqui então. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho, clicar no gostei. Comente aqui se você já teve a oportunidade de conhecer esse perfume. E se você gosta ou não do perfume racivar Denishane. Ficamos por aqui. Um forte abraço para você. Até mais. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.